Eu comecei a jogar o WoW com 34 anos. Você acha que eu não tinha vida pessoal? Eu tinha um curso de computação gráfica, trabalhava o dia inteiro, dava aula à noite e ainda arrumava tempo para jogar o WoW. Por que você acha que eu deixava de comer mulher para jogar o WoW? Eu era tão viciado, mulher me ligando para ir para um motel ou dando desculpa. Não me orgulho disso, mas eu tenho que assumir que eu vi isso, porque eu era muito viciado. Eu era muito viciado no WoW, cara. Eu era tão viciado no WoW que eu tinha uma fantasia pessoal. Nerd? Pô, sabe qual é a minha fantasia pessoal? Ser teleportado para dentro do WoW e viver dentro do mundo WoW. De tão viciado que eu era no WoW de Warcraft. Eu queria trocar a realidade que eu vivia. É, era uma fantasia pessoal. Pô, já pensou que foda se eu vivesse nesse mundo aqui? Eu era viciado nesse nível. Nesse nível. Aí, quando eu assisti o Avatar, sabe aquele filme Avatar, de Pandora, com os navis? Que aquele militar que é paraplégico, ele entra no corpo de um navi com a tecnologia. Vocês viram o filme Avatar, né? De Pandora. Tem um momento que ele está vivendo aquela realidade de Pandora, que quando ele volta para a realidade dele... Tem uma hora que ele comenta no filme assim... Pronto, está acontecendo. Eu já não sei o que é mais real lá, ou o que é mais real aqui. Eu queria, na verdade, estar vivendo lá. Ele fala uma coisa assim no filme. Eu me identifiquei, cara. Na época que eu era viciado no WoW. Eu me identifiquei. Eu falei, eu entendo perfeitamente o que esse cara está falando. Avatar é um filme muito à frente do tempo. Eu me identifiquei completamente. Aí, aquela hora do filme que ele chega com o Truque Macto, que é a última sombra, que ele conquista aquela... Porque o pessoal usa aquela montaria normal, né? Aquela montaria voadora normal. Aí, ele usa o Truque Macto, que é a grande sombra, que é aquela montaria muito maior, aquele outro animal, né? E aí, ele chega voando, o pessoal está lá rezando, depois de tomar um cacete dos humanos, a tribo está lá rezando. Ele pousa com o Truque Macto ali, né? Aí, a galera, ó... Vocês lembram dessa cena do filme? Quando eu li isso no cinema, eu falei, pronto. Ele conquistou a montaria épica. Olha que legal. Ele conquistou a montaria épica do jogo. Que foda. Está todo mundo pagando um pau para a montaria dele. Cara... Eu vi... Eu vi Avatar com outros olhos, cara. Eu me identificava vendo aquele filme. Eu ia ser qual raça? Provavelmente humano. Radox. Daqui a alguns anos, talvez, com VR. Cara, Edu, eu falei assim... É uma coisa que eu já pensei. Cara, quer saber? Quando... Isso, antes de eu ter óculos VR, eu pensei assim... Eu acho que a tecnologia vai evoluir tanto que quando eu estiver bem velho, bem velho... Meu corpo já não está dando para nada. Eu vou viver mais na realidade virtual. Porque eu já estou velho caquético, né? Quando eu estiver velho caquético... A tecnologia vai estar tão avançada que eu vou viver mais na realidade virtual. Provavelmente. Se eu viver até lá... Mas isso é algum... Bagulho muito comum. É raro alguém que não pensou isso em algum momento. Sério, Mike? Será que muita gente pensou em trocar a realidade com o OU? Eu acho que era muito vício da minha parte. Eu também quase reprovei por causa do OU. Ih, eu não vou nem começar a contar. Perdi trabalho, deixei de comer mulher, perdi namorada. Não recomendo ser muito viciado no jogo, não. Pô, fui de base quando vi que estava reprovado por falta. Realidade, a gente morrendo para Morlock no primeiro dia vivendo em um OU. Já jogou o OU em VR? Não tem o OU para VR, cara. O jogo tem que ser feito para VR ou adaptado. Mas não é todo jogo que dá para adaptar e nem todos ficam bem adaptados. Jack Norris. Fala, tio louco. Eu estou na mesma sensação. Eu nunca tinha jogado o OU antes e comecei agora apenas pagando mensalidade. Estou gostando. Mas estou testando os outros MMOs como Guild Wars 2, Cross Online, etc. Antes vou ver se vou comprar a última expansão que saiu do OU. Consegui jogar um endgame e não me arrepender. Quero achar um que tenha muita dungeon e raid. Muita dungeon e raid o OU tem. Normalmente mais do que os outros MMOs. O OU é muito forte em dungeon e raid. Se você gosta de dungeon e raid, o OU. Está esperando o Elon Musk criar uma tecnologia parecida para entrar no games, Falc? E Godzilla. Muita gente se fudeu por causa do OU. Cara, eu tinha uma namorada na minha época de vício que ela me criticava, né? Ela me criticava para caralho. Porque ela ficava com ciúme que eu passava muito tempo jogando. Aí tudo bem, né? Aí, não, mas vamos ver um filme. Não, hoje não vai jogar, não. Vamos ver um filme junto. Eu falei, tá bom, vamos ver o filme. Aí eu estava vendo o filme com ela. E aí o... Tipo, tinha um cupido falando no ouvido do cara. Era o primeiro encontro de um casal no filme, né? E o cara não sabia o que dizer para a mulher. Aí ele estava falando lá dele, da vida dele e tal. Aí chegou uma hora que ele ficou sem assunto. Aí ele perguntou mentalmente para o cupido, né? Eu não sei o que dizer para a mulher agora. Me dá a sugestão. O que eu faço? Cara, para de falar um pouco. Pergunta para ela sobre ela o que ela gosta de fazer. Aí, boa ideia, né? O cupido deu essa ideia para ele. Aí ele virou para a menina e eu... Porra, lembra que eu estava vendo o filme com a minha namorada da época. Ela estava reclamando que eu jogava muito OU. Não, você não vai jogar OU. Você vai ver o filme comigo. Aí tinha essa cena. Aí ele vira... Aí o cara do filme, no primeiro encontro, vira para a menina e fala assim... Mas vem cá. Me fala um pouco de você agora. O que você gosta de fazer? Quais são as novidades? A menina virou para o cara e falou a seguinte frase. Pô, eu estou muito feliz. Eu consegui uma realização muito legal na minha vida. Finalmente eu cheguei no nível 60 do World of Warcraft. Ai, caralho. A menina falou isso para o cara do filme, cara. A minha namorada da época olhou aquilo horrorizado. Puta que pariu. Não conseguimos escapar do OU. Eu ria. Eu ria. Eu dava... O OU era tão entranhado na cultura pop. Fez tanto sucesso que tinha várias referências do OU. Em série, em filme, em tudo quanto é coisa. Mas foi demais, cara. Foi o timing assim perfeito, cara. Minha namorada reclamando que eu jogava muito. Vamos ver um filme junto. Aí o cara pergunta para a mulher. A mulher, não, pô. Consegui chegar no nível 60 do OU. Muito feliz. Cara, foi muito foda isso, cara. Eu não esqueço isso. Depois do Art Online, acho que a galera queria essa realidade também. Aí sim, além de ser humano guerreiro com o meu próprio nome, eu ainda sou calvo igual na vida real. Crazy Duck Face. Eu joguei Guild Wars 2 em VR, adaptei no celular a um aparelho que ficou muito legal. Só a conexão era ruim. Mas qual o programa que você usou para adaptar o Guild Wars 2? Final Fantasy também tem bastante raid dungeon. Té, Final Fantasy também tem. É bom, mas eu prefiro OU para o cara que tem em português todo traduzido. Mas é que é só de gosto. Gussinapussi, por isso eu amo o tio. Eu me identifico demais com ele no OU. Testa o Final Fantasy. Ó, o For Justin Nanani está sugerindo para o Cold W7 testar o Final Fantasy 14. É um bom MMO. Dave Copp. Final Fantasy é o que tem mais conteúdo de graça. Agora, se tu pagar uma vez, tem que pagar para sempre. Aposto que tu já tentou falar de OU para ela com alguma outra. Aê! Grato aí pelo seu follow. Valeu! A Cési, grato pelo seu follow. Bem-vindo à minha live. Espero que você se divirta aqui com a gente. Gussinapussi, eu já pedi duas namoradas por causa do OU. Me identifico muito com o tio. E Gonzila, cara, eu achava que era viciado. Mas já vi, cada um tinha um cara que não deslogava do OU. Era só quando o server cair, o chá dele ficava 24 horas. Não era bote, não. O cara não dormia, não cagava. Era que nem o South Park. A mãe chegava com o pinico para ele cagar, para ele não ter que levantar do jogo, não ter que parar de jogar. Vocês viram a animação do South Park do OU? Tá falando do Asmongold, tio? Eu não entendi a referência. Eu sei que é o Asmongold, mas não entendi a relação. Nem sei se tem hoje ou tinha uns pagos. Você conectava no PC o celular e aí conseguia jogar VR qualquer game. Deve ser esse óculos normal. Crazy Duck, se você nunca jogou com óculos de verdade, jogou com celular adaptado, jogos adaptados, você não jogou VR de verdade. Adaptar um jogo para VR não fica igual. Não fica igual a um jogo feito para VR. Não é a mesma coisa, Crazy Duck. Eu não sei se você já jogou tipo um Skyrim VR, realmente. Um Fallout 4 VR, realmente. Você jogou jogos adaptados para um aplicativo de celular. Eu conheço esse aplicativo. Mas não, eu tenho um óculos, cara. É diferente. Não é... Ah não, vou adaptar aqui e vou jogar o OU no VR. Não vai, não é a mesma coisa. Não é. Não chega nem perto a experiência de um jogo. Não é. Obrigado.